Lembre-se de manter seus olhos fechados. A defesa de Beowulf corre para a frente. Não, quero esse da combustão. Vem comigo. O filme dele é bacana. Vou procurar para assistir. Nunca vi. Não, não. Eu sei. Eu sei. de jogo, umas partes suadas, mas eu gostei. Tipo o filme do The Witcher. Escombei errado aqui, mano. Deu tempo? Deu. Demora duas melhorias, mas eu não peguei nenhuma ainda. Finalização especial de SERP acerta três golpes com raio gradativamente maior e dano de 50% a cada golpe, esse aqui que eu quero, eu aprimoro as melhorias, que agora o meu E vai ficar bem quente. Mano, criticante, tá? É hora de aprender o seu poder. É hora de aprender o seu poder. É hora de aprender o seu poder. Vou fazer uma build voltada pra Kuda também. Vem pra cá. Vem pra cá. Nada. Ah, aqui é legal que tem esse poço aqui é interessante. Isso aqui tá muito forte, mano, tá maluco. 학. Não. Bom dia. O que é isso? Eu vou pegar a missão, se a missão for pegar madeira, eu já consigo pegar um baú e a madeira ao mesmo tempo. Cadê? É isso mesmo. Aí, ótimo. Vem comigo, Wraithling. É hora de ganhar seu peito. Três madeiras, eu preciso de umas... Umas vinte só, quer dizer, menos, né? Ai, nossa, dá bem que eu consegui desdefender essa porra aqui. Perdi uma vida já. Sai, fantasma, vagabundo. Épico, poder lançar duas ondas de choque. Cadê esse? Ai, nossa, ficou pior. Não gostei, não. E agora demora mais pra... Eu castar a habilidade. Eu queria castar ela rápido. O espaço. O espaço. Tá, oito badeiras. Acontece já. Tem um minuto pra pegar o bagulho do baú aqui. Nossa 14 madeiras Beleza Eu consigo pegar mais um pouco e se pá voltar Eu deitei sete segundos, será que dá? Vamos correr, vamos correr Os caixões vão destruir meu trabalho, eu posso ouvir eles Qualquer um 29 Ah, vai dar tempo, vai dar tempo Pega aqui para o homem Casa fortificada com sucesso Mas é só defender Caralho, muito bicho, hein? Time to learn your peace Ota Não sei, eu vou pegar esse aqui mesmo Ah, esse aqui é bom E subwoofer Deu ataque básico Sai, 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 sai Eu vou morrer Forte Eu vou pegar só essa cor Boa 1000 XP Opa aí Ao obter objetos mágicos Você ganha mais uma opção adicional Não Hum Isso é bom Anula Anula o tempo de recarga da corrida sempre que eu usar a defesa Então eu posso usar a corrida, defesa, corrida de novo Quente Gente Eu ainda tenho 3 dias Nossa Nossa, vai dar para pegar muito recurso, mano Eu vou pegar nível 6 Eu vou pegar nível 6 Então vai ficar mais broken ainda, né? Já que não é só a defesa Mas Esse O 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 Cezinho aqui, mano Esse Zinho tá diferenciado Se O O O O Qual a dica do tempo pegar bastante esses fragmentos de sonho Mano, procura as áreas do mapa que E de que tenho a os fragmentos tá ligado tem o ícone de fragmento do sonho aí tu vai só pega os fragmentos mas não mata os bichos pega e rala e olha isso a ignorância da porra ó tá vendo peraí deixa eu mostrar para você a corrida causa dano isso é legal tá vendo esse bagulho esse bagulho ali ó tá amarelo e vermelho chega lá estoura tudo pega o vermelhinho e rala não mata os bichos não mano acabou essa vida aqui é a melhor que tem para esse personagem não tem como e agora até o meu death da dano e ele reset eu posso dar dano infinito nos inimigos é um baú vermelho e pegar nível aqui ó e aí e aí o cadalho e o meu último da hora Ih, não saiu? Cancelado minha ult Reportados Aí não Filhos da puta, mano Nautilus cancelou minha ult Poder ganhar mais uma carga Mais 5 de vitalidade por objeto mágico Esse aqui que eu quero Ganhar uma puta vida Vamos ali no Na pedrinha Que eu vou lutar Aí eu mostro minha ult Pra vocês Ó o R O dragão passa dando Rasante nos caras Nossa Come to me É o que eu estou I'm going to na próxima, na real o ideal era eu procurar a caverna, enquanto tem tempo porque daí eu Caraca, o Diagão tá botando pra foder com os caras Sai daqui Tá, tô com 400 de dinheiros Eu acho que eu vou ir no poço mano, eu não vou aprimorar coisa Eu ganho vitalidade por cada objeto mágico E o poço vai derrubar bastante coisa pra mim Quem assistiu entendeu O animal O animal Se tiver com minha vida em estado crítico oferece 1 de regeneração a cada 30 segundos, pode ser Mais uma carga de poder, pode ser também O ataque concede 5% de vida ao acertar golpes e inimigos, mas orbs curativos perdem efeito Não, porque no chefe tal é mais coisado Todo valor positivo de armadura é removido Não, eu quero esse aqui ó 100% de poder, mas aumenta meu tempo de recarga Agora vamos lá pra cima, na outra pedrinha Que a gente vai pegar ouro pra aprimorar uma habilidade pra lendária Acho que o meu way provavelmente É muito ruim 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 Aí a gente vem pra cá, talvez se eu achar um Grimorio eu dê tempo de fazer um desafio do Grimorio, porque é 30 segundos só. Aqui geralmente tem a porta da caverna. Ai, achei uma fonte. Vou botar fogo neles, dragão. Boa, brabíssimo. Tem aqui. Ih, aqui é outro só. Muito ouro, aliás. É, só vou pegar essa fonte aqui pra finalizar. Ah, ficou a cobra. Morram seus lixos. Fácil, fácil. Agora é só esperar o Shuffle. Eu acho que eu vou matar de fácil, mano. Que bom que você joga LOL e desestressa nesse jogo. Mano, é só o LOL que deixa a gente chutar. Os outros jogos divertem. LOL você só não estressa quando você tá ganhando. Ai, o que que eu fiz? Ai, o que que eu fiz? Queima ele, dragão. Ai, que bosta. Eu tinha que ter usado meu dragão antes, porque a hora que ele tá botando fogo no bicho, eu não posso usar o buff dele na minha arma. Tipo, tipo, com isso aqui, tá ligado? O porra! Caralho, sem querer isso aqui mano. Boa. E aí tem lá tudo dragão isso e agora é só não tomar outra lapada daquela que dá bom. Não, 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 não. Sem querer andei para a ponta. Ai tá foda. Agora vai, agora vai. Queima vagabundo. Fácil. Continua. Daí quando eu passo o chefe eu ganho a pontuação. Quando o pud nível eu libero novas melhorias para eu ficar com a build mais forte ainda. Tipo a mina de gelo e tal. Vou jogar outro jogo da franquia. Eu já tava jogando porque é muito difícil esse jogo aqui mano. Esse aqui é a empresa que fez ele, é a mesma empresa que fez o Raven's Watch. Por isso que a arte é tão parecida e o combate lembra bastante também. Eu vou ir nesse primeiro. E aí aqui eu tenho que ver onde eu vou deixar minha webcam. Mas enfim. Tem. Deixa eu ver se talvez por para cá. Já vi você jogando esse daí em um vídeo. É eu postei. Aqui tem os caminhos ó. Eu vou seguindo um caminho. Aí tipo. Eu posso escolher um caminho que eu vou pegar arma, gold, vida. Vou traçar na minha rota. Lembra bastante o Hades também no sentido de. ser um jogo por salas né. Com a diferença que esse aqui você tem que lutar contra o escuro também. Tem a tochinha. Ah, esse bicho aqui é maligno mano. Eu não gosto dele não. Eu preciso de uma arma melhor. Aí quebrei a defesa dele. E aí. E aí. E aí. E aí. vamos. Acertar o time é muito difícil. Os bichos dá um. Cada um tem uma. Um padrão de ataque. tá. Vamos ver que arma que eu vou ganhar. Pistola não. Muito ruim. Arco. Interessante Eu vou querer o arco Dá mais dano em inimigos em chama E inimigos eletrificados Ah, e cada sala que você vai passando Você vai ganhando um pouco de corrupção Aí você ganha Algum debuff Vai dificultar mais ainda Concede urgência permanente Aumenta a velocidade de movimento Enquanto 30 inimigos não estiverem sido eliminados Todo dano sofrido é aumentado em 50% Tá Vamos tentar Não apanhar igual um desgraçado Vamos ver o que o arco faz Nossa, o arco é muito ruim Dá dano nenhum Minhas faquinhas lixo dá mais dano que o arco Ai 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 Porra Armadilha do cara aí Pelo menos eu posso atirar neles de fora do range deles É, ele retira o que eu disse Toma Relíquia Constituição Quero Inimigos ao seu redor sofrem 90% do dano recebido por você Isso é interessante Diminui o custo das ofertas de ouro não Caraca Os inimigos ao seu redor sofrem 90% do dano Isso aqui eu quero Com certeza Quase Vou ver o dano inteiro Visões da loucura Sofrer dano causa alucinações Durante as alucinações a esquiva não consome vigor Oxi Então é bom É bom e ruim né Ao mesmo tempo Mas mais bom do que ruim Nossa Tô bom de defender 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 duas seguidas Ai Vagabundo E a trap também Vagabundo Vagabundo Não, não, não. Fácil, olha caiu uma arma no chão, massa da escravidão, finalizadores causam dano crítico, 20% em todos os acertos, ah eu acho que eu gosto mais da minha faquinha hein, mas vou jogar com a massa vai por enquanto. Vamos no Transmorph, 20% de dano básico com garras, aumento do vigor máximo, isso é legal, certos críticos curam 5% do dano causam, ah isso vai ser bom, porque a minha massa já faz dar dano crítico 100% no finalizador. E aí eu vou curar o dano crítico que eu der, morte. Todo sentimento tem uma armadilha, tem uma maldição que faz todas as estátuas do jogo serem armadilha, é pior ainda. Quer ver, eu falei da maldição e vai vir ela. Mano, isso aqui é a boca santa, tá ligado, qual a chance disso acontecer? Acabei de falar na porra da maldição, isso aqui é ridículo, claramente o jogo tá me espionando, me ouve. Mano, vai ficar ótimo. Agora eu me curo Vai ficar da hora Nossa, tô alucinando O que aconteceu? Não é na caba não? Vou ficar num filme antigo pra sempre? Acabou Caraca, que demorado, mano Toma, defendi os dois Horríveis Solados Você tem como morrer corrompido? Tem Existe uma maldição Que Tá nos últimos níveis de corrupção Que faz a minha vida ir decaindo Por segundo Vai tirando tipo um por segundo 25% de chance de adicionar automaticamente uma defesa Isso é legal Mas eu acho Que eu quero Não, não vou usar nenhum desses Vou usar um auxílio pra ver se muda a arma Se não veio nada bom, hein? Tá, pode ser esse Pegar uma espadinha Pegar uma espadinha Espada de fogo Tocha da dor Sua tocha perde as propriedades de fogo e de luz Ela brilha como a iluminação sombria Que revela armadilhas escondidas Você não sofre dano adicional ao estar na escuridão E a minha tocha da arma Tocha tá falhazinha Que isso Ai meu Deus Não, eu quero lutar com a espada Por que eu tô com o arco? Pior que alucinando eu não consigo ver minha vida Quero parar de alucinar Boa Boa Ai 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 Esse ataque aqui foi injusto Toma Tá, espada de fogo Essa é a melhor que a que eu tenho Tiros totalmente carregados Causa 50% de dano É o mesmo arco Só que é nível 3 Vou pegar uma espada A verdade diz Ex-Belt A vida diminui gradualmente Até chegar a 1 PV Olha lá O que eu falei Nossa Que agora azedou A alucinando eu não consigo ver nem as armadilhas Isso aí é foda Nossa, não vai dar pra passar do chefe não Sai vagabundo Arregacei eles agora Vamos, 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 vamos O tempo tá curto Restaura 4% de vida máxima Acho que eu vou querer isso, hein Restaura quase nada Merda E esse boss aqui E esse boss aqui Ele é bem pretino também Porque ele tem um monte de magia Ai, 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 sai vagabundo Ah, ele pega fogo e ele faz luz Aí eu tomo menos dano Vai dar então Calma, 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 calma Peguei o padrão de ataque dele já, hein Quer dizer, mais ou menos Calma, calma, calma Ih, você tá sendo lido como um livro Não Ai, fodeu Ah, mas é bom ficar assim Porque aí minha esquiva não gasta coisa, né Ah, eu tenho 150 de vida Eu tenho que matar ele logo Vem cá, você tem que morrer Eu tenho um de vida Que merda, mano A última espadada eu ia matar ele Sem brincadeira Que vagabundo, mano É a vida, é a vida Peças de sangue Uma fonte substancial de cura Que pode ser encontrada em poças Ah, poças de sangue Presentes de qualquer sala de cura As poças de sangue contém 5 cargas de sangue Cada carga cura 20% da sua vida máxima Ao custo de algumas corrupções Agora dá pra eu pegar aprimoramentos Ó, pra ficar mais fácil Esse daqui faz o que Matar um inimigo enfraquecido Transfere o efeito a um inimigo próximo Não Limite de corrupções aumenta de 100 para 120 No início da expedição Isso é legal Esse daqui é o que Campeões ou chefes não opcionais Concedem 5 itens de equipamento Em vez de 2 Ao serem derrotados Isso daqui é forte Muito forte Defesas bem sucedidas Canalizam o poder dos ventos Atordando todos os inimigos Em um raio maior Isso é legal também Recupera 50% da vida máxima Após derrotar campeões ou chefes não opcionais Isso daqui é uma boa também De pegar Matar vários inimigos em 3 segundos Ativa fúria Causa 50% mais de dano Não quero Ah, eu acho que eu vou juntar, mano Se pá que eu vou juntar Eu vou combar esse Com Esse aqui, ó Isso aqui é o que? Liberar uma arma nova Pra ver se muda algo Arco da serpente Arco do jaguar Arco incapacitado Arco de fogo é bom Porque ele vai revelar as cores As áreas Não tem nenhum arco de fogo Que custa 15, será? Nesse jogo tem mais personagens Ou esse é o O O Prita É, esse é o protagonista Esse não tem outros personagens É só ele Ele só usa várias armas Faca do duelista Vou pegar esse escudo flamejante liberar ele vou liberar o arco de fogo e vou liberar o que mais martelo jaguar god tudo de fogo altares de armas, armas principais ah isso aqui é bom de eu aprimorar que aí os altares vão me dar uma arma melhor no começo do jogo cada ação de R$12,50 ah dá para tentar mais uma tentar ir com chicote mesmo negócio de fogo é que o fogo aqui dá visão né das coisas o rio da iluminação esse aqui eu não gosto, vou ir nesse então nossa bate bem rápido esse aqui ó olha o indiana jones opa nossa violência esse combo já posso escolher eliminações aumenta a velocidade de movimento por 5 segundos legal isso aqui ataques carregados sem fracassar inimigos escrarem para sair da vida máxima a cada inimigo eliminado pô, legal pra caramba isso, hein se eu for querer obrigado por seguir lobo vira-lata olha o martelão da pop ai, 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 ela trepe falei, pô, desviei, né tudo certo confia sai daqui ó toma, macetado isso, uma pistolinha quero, muito melhor a pistolinha que o chicote ai, tô defendendo o que eu sei, né colocar fogo em alguma área aqui, mano ficar tomando dano no escuro, não dá certo, não não dá pra botar fogo NA boa e esse aqui é bad, hein vou tentar matar agora toma se o cara tá vendo o poderzinho aqui é só bala 38 claramente resolve legal essa arminha aqui isso aqui vai combar com o meu outro negócio com a minha arminha de tido, né não, vou usar um auxílio pra ver se vem coisa melhor lança de penas vai trocar pelo martelo não 20% dano contra inimigos com vida cheia mais 5% em área limunada isso aqui vai ser bom contra a boss pegar um desse ó raric com cassiopeia baús com armadilha os baús são trancados e desencadeiam um ataque que precisa ser defendido para que sejam abertos baús tem uma chance de concederem um item de equipamento adicional ah deu uma coisa ruim mas ao mesmo tempo deu uma coisa boa, né agora eu vou entrar nessa sala vou ganhar mais uma corrupção mundo das sombras você causa 20% de dano adicional na escuridão inimigos normais ficam escondidos se estiverem na sombra ah ah legal pô inimigos escondidos são revelados pela luz ou se atacarem agora eu não vejo né a escada vai ser ótimo adorei agora não dá pra usar no escudo o marretão é brabo e cura demais hein vai ser nível 3 das presas aumenta o que aumenta um pouquinho o ataque só né e diz aqui nível 2 vou oferecer ouro eu já tenho um tanto bom de ouro dá pra comprar esse é melhor que pegar a corrupção e ter mais debuff eu vou usar essa arminha verde porque eu ainda não usei ela caralho brabíssima por que eu não usei ela antes olha ataca super rápido e é forte cadê o inimigo tá invisível achei não porra toma morre e aí panic angel pô não dá mano fim de semana é impossível de jogar long jogar isso pela arma vale a pena não ah ah esse é legal só que eu não quero trocar minha garra mano remove um de corrupção por cada inimigo eliminado pô é uma escolha né a longo prazo vai ser muito bom mas a garra é muito melhor vou continuar com ela eu acho vim aqui só pra ver tudo jogar long pô eu joguei duas partidas ruim mano aí eu parei de jogar fim de semana embaçado de jogar long muito cara tóxico tiltado só vai falar merda pra você no chat ontem eu joguei até que deu bom mais ou menos o 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 aqui pelos três meses eita caraca que que eu fiz a toma e aí eu botei fogo nisso ó e tem um baú e esqueci que tinha armadilha nos baú agora Ué não abre não era trap achei que ia ter presente ali mano e se eu não lembro os padrões de ataque mano E aí E aí E aí E aí Ah mas tá fácil o dano que eu tô dando ele E aí Nossa tá fácil de que eu disse E aí 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 Baus com armadilha E aí E aí Eu escolhi E aí Eu atirar uma corrupção não entendi E aí E aí E aí E os bolsa trancada E aí E aí Acho que eu vou tirar essa, hein. Não, não vou tirar, não. É, eu vou tirar essa. Quando eu mato um chefe, eu posso tirar uma armadilha. Aí é legal. Tirar um de corrupção, na verdade. 5% Não. Não, vou fartar os deuses aqui. Vou começar na salinha de cura já. As outras maldições ficam ocultas enquanto não for eliminada. Ups. Eu não vou saber qual debuff eu vou receber nas próximas salas. Ups. 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 Ai ai ai, deixa eu sair, carai Não haverá LOL hoje? Não haverá, já teve né, duas de LOL e eu chutei, olha uma sala escondida Exatamente, estamos tratando a calvície Deixa eu pensar aqui Ah, ele quebrou a armadilha, vagabundo Ai Eu ia usar a armadilha para botar fogo nele Tomo da escravidão, 20% de dano com massas 30% de dano com ataques venenosos, usar o ambiente para eliminar o inimigo, restaura 90% da vida máxima Bom, muito bom Isso eu quero Eu vou ganhar 70% de corrupção Foda-se Vou focar no sustento Não posso saber qual que é a maldição, triste Eu vou ficar caneca um dia, vai ser de jogar louco Aí ó, nossa, isso aqui vai ser, vai ser muito fácil então Eu tô curando pacas da minha vida usando o ambiente Ih, quebrado a armadilha, vagabundo Por favor Não B Awards Do Oh, mano. Ah, o bicho está cuidando ele. Tendi a defender esse bicho agora, mas ele vai sofrendo a minha mão. Isso aqui, seis de constituição. Pô, estou bem forte, eu acho que vou conseguir matar até outro chefe. Dá para pegar gold, não, esse não dá, esse está muito caro, 2.400, vai ser gold nessa marreta. Espero que não seja uma coisa ruim essa interrogação colorida. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Se há os deuses, não tem ataque elétrico. Vamos lá, vamos lá. 2% de dano básico a cada 1.000 de gold, gastei meu gold. Não vale a pena, aumenta o vigor máximo. Isso aqui é bom. Pegar. Já estou com arma venenosa, vai bufar mais ainda o veneno. Não sei qual a opção. 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 Todos os bichos explodem coisa, né? É incrível. Ah, eu acho que isso é uma maldição. que faz as coisas explodir. Isso aqui é legal. Pardo dando sofrimento é convertido em ouro. Apenas com o zix. Se jogaram aquele jogo da Riot musical. Tem o zix. Quem tem Netflix pode jogar ele de grátis. Sem precisar comprar. A gente percebeu no básico se a arma principal for uma garra. E eu tenho uma garra. Coincidência? Óbvio que não. Ih, não posso mais oferecer sangue. Já estou no limite do limite. F. A vida diminuirá gradualmente até chegar a 1. Ih, agora é speedrun. Ah, mas também está diminuindo de 10 em 10. Aí é muito. Ah, deixa eu tentar usar o ambiente. Se é que dá para fazer isso. para matar os bichos. E aí eu me cura um pouco aí ó. Eu consegui reverter a situação. Aí ó. Agora eu gostei. Calma. não deu certo muito não a maldição. Perdi mais vida tentando usar o bagulho do que antes. Foda-se vai. Vamos tentar ir no chefe de picada. Se der deu. Se não der, não deu. Quem que é esse? Litz. Litz. Unepak. É. Acabou né. Porra, o Litz. Ele é diferente né. O cara. Não tem como desviar das coisas dele. Paridade de equipamentos. Todas as armas e ecliques tem qualidades diferentes assim como o nível de poder numérico. Armas com maior qualidade possuem efeitos especiais, mais efeitos especiais do que outras. Efeitos. Entendeu. Tem 78 caveirinha. Dá para comprar um negócio aqui ó. Esse é de 70. Aí eu treinei na defesa. Ele vai dar uma ajuda a mais. É... Vou só testar o que que essa defesa faz, que é um jSS. Só para ver se ela é boa mesmo. Obrigado por seguir 33 Sinks. Eu comecei a jogar de bops de jota pendidas. Estaço faz tudo na outra escada. Na reflexo, né? A área é maior, mas não é tão maior. Eu banhei no teto. Na verdade, eu vou jogar depois. Depois, off live essa porra aqui para tentar passar.